E olha, um homem de 56 anos foi encontrado morto agora há pouco no Jardim do Prado, em Arasatuba. Existe a suspeita de crime motivado por ciúme. O crime aconteceu na casa da vítima que fica nos fundos dessa oficina mecânica. De acordo com a polícia, o assassinato aconteceu ontem à noite, mas os familiares da vítima só encontraram o corpo hoje de manhã, quando chegaram para fazer uma visita. O mecânico estava morto, sentado no sofá. Policiais militares e civis estiveram no local do crime e apuraram que a morte foi causada por diversas pancadas na cabeça. Mas ainda não se sabe qual objeto foi usado. Ainda de acordo com a polícia, o homicídio pode ter sido causado por ciúme. Até agora, ninguém foi preso.